Feito essa música e recebi a visita da minha mãe, né? Deus me proteja e tal. E Dona Etelvina ficou muito feliz. Diz assim, meu filho tá ficando tão cozinho, fazendo música até falando em Deus agora e tal. Porque no começo, e a mãe de Tata quando me conheceu, falando um negócio de mãe, colocando a mãe no meio, né? A minha Tata falava assim, minha filha, ele é inteligente, mas as músicas dele só tem palavrão. Porque tem uma que ele fala, a Xota da Uofanã, tem uma sobra de grava aqui, que é da clandestina. Tinha outra que falava, hum, é bom dar uma limpadinha nessa região, que é legal, sendo você, pra ver que é a região. Aí tinha a palavra da Xota da Uofanã e falava, não aponta o dedo para penas de buto, seu puto. Aí só tinha palavrão. Aí a mãe de Dona Neuza, mãe da Neuza, filha, dizia assim, eu acho meio apelativo, assim, né? E a minha mãe, por certo, também achava, mas não dizia nada. Mas quando eu fiz uma música falando em Deus, ela ficou toda feliz e tudo. Eu disse, ô, meu filho, que coisa boa você falando em Deus agora e tal. Eu já tinha feito outro também e tal, de Deus, sem Deus, mostra teu dedo, tua bunda, tua face, eu sem Deus. É, mas não contabilizava, essa daí foi, foi legal. Mas eu tô esperando um dia que vai ter um baby-baby, que a pessoa vai cantar. Nossa, teu dedo tá bom. Mas aí agora, pra contraposso, meu lado, esse tango, me chega. Eu quero mostrar uma música nova, que não tá gravado em disco, nem um mesmo. Eu quero que vocês atenderem essa música comigo aqui, é o simbito. Quando eu liguei o fogo, desci, a minha vida melhorou. Tudo que tava parado e com freio, que foi tão chato, destravou. O nó que tava enganchado e me deixava anoiado, desenganchou. E aquele medo danado que eu tinha de olhar pro lado, evaporou. Agora é vocês. Ligue o fogo assim. Ligue o fogo assim. Sem medo, não vai. Pode dizer. Ligue o fogo assim. Ligue o fogo assim. O vento do acaso ensina no ar, outra vez. Ligue o fogo assim. Ligue o fogo assim. Ligue o fogo assim. Ligue o fogo assim. Quando eu liguei o fogo assim. A minha vida melhorou. Tudo que tava parado, prendi uma chave. E estragou O nome que tava enganchado E me deixava moiado E se enganchou E aquele medo é danado E eu tinha que olhar pro lado É favoroso Zamba! Livre o foda-se Livre o foda-se Livre o foda-se Livre o foda-se Põe numa casa E o cinto a Vocês fazem! Livre o foda-se Livre o foda-se Sem medo a Livre o foda-se 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 Se inscreva. Se inscreva. Lívio, foda-se, lívio, foda-se, sem derrubar. Lívio, foda-se, lívio, foda-se, com o irmão da gentiluá. Lívio, foda-se, lívio, foda-se, lívio, foda-se, com o irmão da gentiluá. Se inscreva. Lívio, foda-se, com o irmão da gentiluá.